A Pfizer diz ter recebido a aval da Anvisa para a vacina ser armazenada a menos 20 graus Celsius. O primeiro lote da Pfizer chega ao Brasil no dia 29 de abril. A Pfizer diz ter recebido autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para armazenar a vacina produzida em parceria com a BioNTech. Bom, e falando ainda da Anvisa, mais cedo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de um coquetel de medicamentos contra a Covid-19. Esse será o segundo remédio aprovado pela Anvisa. O primeiro foi o Remdesivir em março deste ano. E para entender melhor sobre esse coquetel, nós estamos agora em contato com o Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos da Anvisa. Oi, Gustavo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan. Muito obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, boa tarde a todos. Gustavo, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar para os nossos ouvintes e espectadores, por favor, o que é esse coquetel e também em quais casos que ele pode ser utilizado. Não é em qualquer caso, né? É isso mesmo. Esse conjunto de anticorpos, na verdade são dois anticorpos, eles funcionam como se fosse uma vacina, só que na verdade eles atuam inibindo a possibilidade do vírus entrar na célula. Então ele é um medicamento antiviral. E a ideia desse medicamento é ser utilizado pelas pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19, que ainda estão em casos sintomáticos mais leves e que possuem risco de ir para casos mais graves. Então, por exemplo, pessoas com comorbidades, diabetes, hipertensão, alguma comorbidade relacionada à respiração e também pessoas com mais de 65 anos. O que a gente observou é que para essas pessoas, se o medicamento é utilizado até 10 dias após o início dos sintomas, até 70% consegue prevenir casos de hospitalização e morte. E como que ele é administrado? Ele só pode ser aplicado também no hospital, né? Não existe uma venda nas farmácias. A gente viu que quando saem algumas matérias, algumas declarações a respeito de remédios, né? Que principalmente são vendidos ali como preventivos, né? Covid-19, muitas pessoas vão para as farmácias, mas não é o caso desse remédio porque ele não é vendido nas farmácias, né? É isso mesmo, ele não é vendido na farmácia e quando a pessoa receber a prescrição desse medicamento, ele vai ser utilizado no ambiente hospitalar, porque ele é um medicamento endovenoso, né? Ele é para ser injetado. Então, a pessoa tem que ir para o hospital, receber por aquelas bolsas de infusão. É uma dose única, mas que tem que ser feita no hospital. E por quanto tempo que esse coquetel dura no corpo para ele reagir ao coronavírus? Pois é, pelos dados que a gente observou, a gente viu que já na dose única é possível ter um resultado bem satisfatório com 70% de redução do caso de hospitalização. Então, é um anticorpo que vai ficar circulante, ele não é usado para prevenir a infecção, mas uma vez a pessoa infectada e essa dose única é administrada, já consegue um ganho bastante significativo na redução da hospitalização e morte. E a gente tem esses remédios do coquetel aqui no Brasil, é possível, é preciso, ou melhor dizendo, importá-los? Existe também algum risco de falta desses insumos, como a gente tem visto para outros medicamentos, principalmente aqueles utilizados na intubação. Como que está essa situação dos remédios aqui no país? Pois é, esses são medicamentos que são importados, então serão produzidos no exterior e por isso a gente vai ver como vai ser a demanda desses produtos. A visa, claro, não faz parte dessa negociação de acesso, a gente aprova o produto para que ele possa ser disponibilizado e essa autorização de uso emergencial pressupõe a utilização preferencialmente no sistema público. Então, é diferente do registro em que o medicamento pode ser disponibilizado em qualquer lugar, nesse caso da autorização de uso emergencial, existe esse direcionamento. Então, vamos acompanhar para ver essa questão, mas em princípio esse medicamento será importado. Certo, e Gustavo, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta relacionada às vacinas, um pouco fora dessa questão desse coquetel que foi aprovado hoje, que é em relação às vacinas da AstraZeneca e da Janssen, que hoje, por exemplo, a Agência de Medicamentos da União Europeia disse que pode haver sim uma possível ligação entre a vacina da Janssen e também casos de trombose que foram registrados nos Estados Unidos, foram oito casos, sendo que um deles foi fatal. Eu queria saber como é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está olhando para esses casos e se há também alguma forma de monitoramento aqui no país em relação a esses possíveis efeitos colaterais da vacina, já que nós temos a AstraZeneca por aqui. Sim, a Anvisa tem a sua equipe de monitoramento, é uma equipe que justamente tem por responsabilidade observar todos os casos de reações adversas que estão acontecendo com vacinas e medicamentos, então estamos acompanhando, sim, o desempenho e os casos aqui no Brasil. Pelo que foi observado pela Anvisa até o momento, esses eventos tromboembólicos, né, trombóticos, são eventos raríssimos, então não afetam o risco-benefício da vacina, que ao final é a avaliação que a gente faz, né. Então, mesmo tendo uma relação definida, o que se observa é que são muito raros os casos e que, portanto, não justificaria a interrupção da vacinação. A nossa área de monitoramento tem buscado fazer um trabalho de divulgação, então eu sugiro sempre consultar a página da Anvisa para informações atualizadas, mas até o momento o que nós temos para essas duas vacinas é que se mantém as autorizações e os registros para que elas possam ser utilizadas. E nenhum caso, então, adverso foi registrado por aqui por enquanto, então? Não, temos casos adversos aqui, sim, registrados no Brasil, mas eles ainda estão em investigação para verificar a relação com o uso da vacina, né, que esse é um dos grandes desafios na hora de se investigar esses relatos adversos, para ver se estão relacionados mesmo com a vacina ou não. Então, até o momento, a Anvisa não fechou esses dados para poder dizer que há uma relação com a vacina. Certo, perfeito. Só antes da gente finalizar, eu queria só fazer um comentário breve, que é justamente em relação a essa raridade, né, desses efeitos adversos. Como eu disse, foram oito casos nos Estados Unidos que foram registrados, mas em quase oito milhões de doses da Janssen que foram aplicadas por lá e que, enfim, como você disse, né, Gustavo, são casos graves, porém raros, o que é uma boa notícia e o que ressalta, né, a importância da vacina e os benefícios dela em meio a essa pandemia. Obrigada, viu, Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos da Anvisa. Muito obrigada pela conversa. Até uma próxima. É, muito obrigado. É, muito obrigado.